Amém. Sob a graça e a proteção do único Deus e salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 32ª reunião ordinária da 17ª Legislatura, a primeira sessão legislativa. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 31ª reunião ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 7 de maio de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos sete dias do mês de maio do ano de 2018, às 15h, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, na data terra da casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista. Nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam o primeiro e o segundo secretaria, respectivamente, os vereadores Marco Aurélio e Heriberto Rafael, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo nome legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetido à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura dos pedidos do dia, do qual constaram as seguintes matérias, projeto de decreto legislativo de número 18, 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, e o projeto de decreto legislativo, projeto de lei de número 79, 2018, de autoria do vereador Carlos Gueiros, projeto de lei 80 e 82, de autoria da vereadora Michele Collis, requerimentos 23,53 a 23,55, de autoria do vereador Rodrigo Continho, 23,56, 2018, de autoria do vereador Eduardo Cheira, 24,12 a 24,13, de autoria do vereador Heriberto Rafael, no horário destinado ao pequeno expediente, o único orador para a tribuna, vereador Romero Albuquerque, externou indignação ao presencial abandono de um animal no bairro de Casa Amarela. Ao acionar a Polícia Militar, foi informada pela mesma que não tinha autorização para intervir em caso de abandono de animais. Em seguida, o seu presidente, em continuidade, a reunião determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental a oportunidade que for registrada as presenças dos senhores vereadores, membros desse poder. Não havendo número regimental para deliberar as matérias, o seu presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a consulta dos líderes partidários quanto à dispensa de prazos listas anexas zonais desta casa, foram dispensas os prazos. Não havendo vereadores inscritos no grande expediente, o seu presidente fez uma nova consulta de presença dos senhores vereadores Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreras, Beijamento da Saúde, Chico Kiko, Davi Muniz, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio da Guabiraba, Júnior Bocão, Marco Aurélio, Marcos de Bria, Michele Colles, Renato Antunes, Inaldo Júnior, Romero Jatobá, Romero Albuquerque, Anderson Florencio. Nada mais havendo a tratar, o seu presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas em uma reunião solene no local do costume declarou a encerrada presente reunião da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem é de direito. Ata da reunião solene em homenagem ao dia estadual Mulher Evidência realizada no dia 8 de maio de 2018 presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Heriberto Rafael e Ana Lúcia aos oito dias do mês de maio do ano de 2018 às 18 horas da sala João Negro do Monte Filho Sala das Sessões no andar térreo da Casa José Mariano situada na rua Princesa Isabel no grupo 410 no bairro da Boa Vista nessa cidade do Recife capital do estado de Pernambuco reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene sobre a presidência do vereador Heriberto Rafael iniciando os trabalhos o seu presidente compôs a mesa com os seguintes convidados seletíssima senhora vereadora Ana Lúcia autora do requerimento seletíssimo senhor bispo Ossécio Silva deputado do estado de Pernambuco senhora Cláudia Montes protagonista do Mulher Evidência doutora Claudinei Spinelli psicanalista em saúde aplauso na sequência o seu presidente convidou a todos para que de pé acompanhassem o nacional brasileiro o seu presidente convidou a doutora pastora Nova Cristina Campello juíza da Vora da Família para compor a mesa de autoridades em seguida registrou as mensagens enviadas sobre seletíssimo o seu prefeito da cidade do Recife Geraldo Júlio senhora Silva Cordeiro secretária da Mulher de Pernambuco e seletíssimo o senhor Antônio Moraes deputado do estado de Pernambuco justificando suas ausências aproveitou para registrar a presença dos deputados estaduais Jader Valde Lima e Priscila Krause e mais e demais autoridades em plenário na sequência seu presidente convidou a Vera Lúcia a vereadora Vera Lúcia para ocupar a tribuna e fazer as suas colocações a vereadora saudou a todos os presentes em especial as mulheres que nesta noite irão receber uma homenagem falou sobre a importância da reunião solana criada em 2010 pela jornalista Cláudia Montes e destacou a determinação das homenageadas pelos seus objetivos aproveitou para fazer alguns agradecimentos seu presidente registrou a presença do deputado federal Severino Ninho e de mais autoridades em plenário e em seguida convidou a senhora Ana Paula Moraes para fazer parte da mesa de autoridade assumiu a presidência do trabalho a vereadora Ana Lúcia a senhora presidente convidou a senhora Neide Costa para fazer sua parte da mesa de autoridade na sequência a senhora presidente registrou a presença de autoridades em plenário quebrando o protocolo a senhora presidente convidou o deputado só mulheres para uma apresentação musical em seguida a senhora presidente convidou a senhora Samia Veras presidente da associação das mulheres PRUIS de Pernambuco a idealizadora do projeto inclusão social e empoderamento intitulado as mil faces de uma PRUIS para ocupar a tribuna e fazer suas colocações a oradora cumprimentou a todos fez alguns com agradecimento e informou a importância do papel da mulher em evidência entendendo a pedido da jornalista Cláudia Montes a senhora presidente quebrou o protocolo e convidou a doutora Cláudia Nils Pindler para ocupar a tribuna e fazer seu discurso a senhora presidente registrou a presença de autoridades em plenário em sequência convidou a senhora Cláudia Montes para ocupar a tribuna e fazer suas colocações a oradora cumprimentou a todos os presentes falou que se sente orgulhosa inspirada por todas as mulheres em especial todas as pernambucanas que informou que as mulheres todos os dias são celebradas por aquilo que praticam a senhora presidente registrou a presença de demais autoridades em plenário em seguida a senhora presidente convidou o deputado estadual Alcésio Silva para ocupar a tribuna e fazer seu pronunciamento a senhora presidente as deputadas do estado ocupou a tribuna Priscila Krause cumprimentou a todos falou de sua passagem nessa casa e falou da emoção em estar presente nessa sessão fez elogios ao deputado estadual Alcésio e ressaltou a importância do papel das mulheres na sociedade a senhora presidente registrou a presença de autoridades em plenário convidou a todas as mulheres para uma foto e logo em seguida a todos para um coquetel no jardim interno dessa casa nada mais havendo a tratar convidou os vereadores para se reunirem amanhã às 10 horas em reunião solene no local no local de costume declarou encerrada a presente reunião da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem diria lida as duas atas seu presidente feita a leitura das atas coloca as atas em discussão encerrada a discussão votação senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovadas solicito ao vereador Marco Aurélio que faça a leitura do expediente do dia requerimento 23 2.378 2.379 de autoria do vereador André Regis e o requerimento 21.79 e 22.24 de autoria da vereadora Michele Collis e ainda o 2.210 de autoria do vereador André Regis feita a leitura feita a leitura do expediente do dia encerro o expediente inicial senhores vereadoras senhoras vereadoras antes de darmos início ao pequeno expediente eu gostaria de esclarecer os fatos noticiados na mídia no que diz respeito a compra de um imóvel situado a praça Marcel Pinheiro número 66 bairro da Boa Vista para nele instalar os gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal do Recife venho tecer as seguintes considerações carecem de verdade as notícias recentemente veiculadas nos jornais dessa cidade com relação ao sulto em tela o processo de aquisição do referido tem sido transparente aliás como tem sido todos os atos da comissão executiva desta casa atualmente o processo de compra do imóvel está passando por uma análise a Câmara Municipal do Recife está prestando informações ao Tribunal de Contas do Estado e à Procuradoria Geral do Ministério Público de Contas sobre todo o procedimento de dispensa de licitação para fins de homologação ou não da compra fiquem certos portanto todos os recifenses a imprensa e órgãos públicos envolvidos na questão que enquanto não forem esgotadas e vencidas todas essas etapas notadamente aquelas condizentes ao controle externo a Câmara Municipal do Recife não fará a compra da referida unidade imobiliária muito obrigado nesse momento dou início ao pequeno expediente e convido o primeiro vereador Marco Aurélio senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras eu subo a culpa que atribui nesse momento para complementar as palavras do presidente Eduardo e fazer aqui um um relato e até relembrar um pouco a questão da compra deste prédio quando nós assumimos a mesa esta diretoria que compõe toda a mesa o presidente vice-presidente e eu os demais secretários nós tínhamos como meta e colocamos como meta a compra de um imóvel para que nós colocássemos os gabinetes dessa casa que todos nós aqui sabemos muito bem as condições que nós trabalhamos mas antes disso queria aqui lembrar que nós recebemos um prédio que fica na rua se alguém puder me lembrar o nome Montevideo um prédio que a prefeitura doou a câmara e que este prédio quando nós o vimos alguns anos antes era um prédio vereador André Reyes organizado arrumado pronto e inacabado que nós pensávamos que iríamos receber desta forma e ocupá-lo complementando aqui o que o vereador Carlos Grego está me ajudando e o que acontece que quando nós recebemos o prédio o prédio em um determinado momento tiraram os vigilantes de lá por razões que nos interessam e nós recebemos o prédio completamente arrebentado completamente acabado além do que este prédio além disso que nós poderíamos em tese a gente poderia ter colocado digamos nós livraríamos de duas casas e colocar mariaríamos a parte administrativa lá não resolveria os gabinetes mas nós deixaríamos de pagar aluguéis que pagamos hoje não vale a pena porque o investimento que iríamos fazer ele não resolveria o nosso problema então ele só resolveria se nós tivéssemos recebido ele da forma como ele era e não da forma como ele chegou então isso foi por conta disso que partimos para um novo prédio e a imprensa evidentemente sempre perguntando e a gente sempre respondendo nós estamos e aí primeiro o ato nosso foi ir ao tribunal de contas na época conversamos com o procurador Pimentel depois com a conselheira Tereza Doeire e inclusive fizemos a sugestão se era possível fazer uma comissão mista entre indicados da casa com o TCE mas eles acharam que não deveria fazer mas mesmo assim ficou nos orientando dando todas as orientações para que o processo caminhasse e chegasse a fase que chegou que foi a dispensa para a compra e infelizmente talvez por uma falta de cuidado na leitura foi publicado de que nós compramos o prédio e o prédio não foi comprado o que houve foi a dispensa porque aí nós iremos para a próxima fase que é justamente a compra e nós já havíamos combinado eu e o presidente na semana passada que na semana que vem é que nós iríamos reunir com a executiva após passar do prazo de dispensa e nós então partirmos para a assinatura do contrato compra e pagamento e etc nós iríamos fazer a reunião com a comissão executiva e em seguida com os demais vereadores assim como nós vamos fazendo com as prestações de conta desde que a gente chegou aqui a gente se reúne com a executiva presta conta e depois se reúne com os vereadores e presta conta portanto eu gostaria de complementar os esclarecimentos do presidente Eduardo e dizer que nada que a gente fez foi feito sem ter sido acompanhado desde o primeiro momento até o momento atual por idas e vindas várias vezes ao tribunal de contas pelos engenheiros da casa pelo arquiteto da casa pelo Jaime e pelo procurador pelos procuradores da casa para que nós pudéssemos fazer um processo redondo e não ter nenhum problema na hora da compra do prédio que eu espero que na próxima semana após o término do prazo da dispensa e após a aprovação da comissão executiva que irá examinar todos os documentos tudo o que se encontra lá a gente depois então traz para casa e se Deus quiser porque todo mundo a nossa meta aqui sempre foi investir na casa tanto nos servidores e temos prova aí suficiente de tudo que nós fizemos em relação aos servidores mas também nós precisamos ter um espaço físico adequado para que nós possamos fazer o nosso trabalho e isso tudo feito com transparência e repito acompanhado o tempo todo pelos técnicos do tribunal de contas inclusive com sugestões no sentido que quando nós fizemos uma publicação de chamamento vereador André Regis fizemos um chamamento para que comunicando a cidade que a gente queria comprar um prédio de tantos metros quadrados assim os próprios técnicos do tribunal de contas disseram vocês não precisam fazer isso faz logo a dispensa se vocês já tem um prédio que faz as considerações e faz a dispensa mas mesmo assim fizemos o chamamento para que o processo ainda ficasse mais transparente portanto eu trago esse esclarecimento aos vereadores da casa à imprensa e ao povo do Recife que nos assiste através da internet e em breve nós seguindo o rito normal após olharmos todas as documentações com a comissão executiva vendo cumprindo todas as exigências feitas e sugeridas pelos técnicos do tribunal de contas com certeza a gente estará aqui anunciando a compra do novo imóvel muito obrigado senhor presidente obrigado excelência convido o vereador Amaro Cipiano Maguari vereador Maguari convido o vereador Romero Albuquerque vossa excelência tem 5 minutos boa tarde senhor presidente nobres pares que estão aqui que estão aqui presentes imprensa e público eu fui eleito pela vontade do povo e estou aqui no meu papel de batalhar pelo que é melhor para eles subo nessa tribuna para manifestar meu inconformismo sobre o aumento das passagens do metrô que entraram em vigor nesta que entrarão em vigor nesta próxima sexta-feira o trabalhador o estudante e as pessoas de baixa renda de média renda não tem condições de no momento de crise em que estamos arcar em um aumento de quase 90% sobre o preço da passagem o salário mínimo por exemplo só aumentou 17 reais o que não paga nenhuma semana de passagem considere o impacto que isso terá no bolso cidadão analisem o quanto esse aumento afetará seus gastos pessoais e a manutenção do seu lar são quase 3 kg de feijão retirados da cesta básica é um total de respeito do governo atual com aqueles que o elegeram imagina o impacto que o ônibus começam a sofrer agora já que o preço do metrô deixou de ser acessível será que as linhas estão preparadas para aguentar os quase 400 mil pernambucanos que utilizavam o metrô como principal meio de locomoção todos os dias imagina a superlotação ainda maior que esses ônibus enfrentarão esse aumento é uma vitória para os donos das empresas de ônibus e uma injustiça para o trabalhador nós não podemos permitir enquanto puder lutar para reverter essa situação eu lutarei municípios vizinhos como Natal João Pessoa e Maceió agora que pagarão um real pelo preço da passagem de metrô é muito incoerente esse aumento que estão querendo nos enfiar goela abaixo desse modo é crucial que a Câmara dos Vereadores do Recife exija maiores esclarecimentos acerca do aumento nas tarifas do metrô em função dessas razões que acabei de expor mais argumentos ainda o reajuste passa a mencionar os valores do salário mínimo praticado no Brasil a partir dos anos 2000 que quase 20 anos aumentou em termos percentuais pouco acima de 60% sendo portanto inadmissível haver reajuste na tarifa do metrô em 87,5% em apenas 6 anos de congelamento no valor da tarifa quando no mesmo período o salário mínimo foi reajustado em termos percentuais em pouco mais de 40% passando de 678 reais em 2013 para os atuais 954 reais eu peço que pensem no pai de família na mãe que tentam sustentar seus filhos e coloquem-se no lugar deles peço que pensem e se coloquem no lugar deles repito para que a gente possa impedir esse absurdo obrigado senhor presidente obrigado excelência convido o vereador André Regis excelência tem 5 minutos senhor presidente eu Eduardo Marques subo esta tribuna para cobrar a explicação da liderança do governo acerca da destinação de 50 milhões ou da reserva de 50 milhões a ser gasto com propaganda retirando os recursos das barreiras obras de contenção a barreiras em morros e também de obras de infraestrutura de uma forma geral são 20 milhões da infraestrutura para obras e 30 milhões não 20 milhões dos morros das obras em morros e 30 milhões de infraestrutura de uma forma geral ou seja o orçamento da prefeitura aprovado por esta casa a prefeitura está fazendo o remanejamento da possibilidade de executá-lo de forma diversa do que foi aprovado aqui já que a lei permite este tipo de transferência de uma rubrica para outra mas o fato que nós devemos levar em consideração é da prioridade da necessidade o que é essencial vereador Renato é investir em infraestrutura em obra que permanece que irá permanecer ou gasto com propaganda em ano eleitoral vereador Ivan Moraes se houver uma tragédia uma barreira deslizar e matar e matar vítimas crianças homens mulheres moradores como alertado aqui tantas vezes pelo vereador Almir Fernando qual será a justificativa da prefeitura de ter tirado dinheiro para contenção de obras em barreira investimento em muro de arrimo inclusive realocação de escolas porque três escolas da cidade entre elas a Holandina Monteiro no Córrego do Mocegos que corre risco inclusive de desabamento a barreira a escola não funciona em tempo de chuva porque a prefeitura retirou o dinheiro das barreiras para colocar na propaganda ou porque tirou o dinheiro da infraestrutura de uma cidade tão precária a infraestrutura para colocar na propaganda o gasto como não foi feito ainda é função desta casa procurar os devidos esclarecimentos para que o prefeito não cometa tal insanidade são 50 milhões em ano eleitoral parece que para turbinar o projeto político do partido do prefeito que é o mesmo partido do governador isto é inaceitável é irresponsabilidade numa cidade tão carente numa cidade onde as pessoas dormem quando chovem com medo de deslizamento de uma barreira uma cidade que quando chove a cidade alaga e toda vez o prefeito vem com a mesma justificativa absurda de que nunca na história se choveu tanto no mesmo dia é brincar com a nossa paciência inclusive e é arriscar com a vida de pessoas que precisam dar voz dessa casa precisa se ouvir a ação daqueles que tem o combate efetivo nos morros que sabem o perigo do dia a dia de um deslizamento de barreira vereador Maguari e o prefeito deslocar 20 milhões de obras que seriam obras para dar o conforto a essa população para fazer a propaganda vazia de que o Recife é a capital do nordeste capital do nordeste em que? e qual é a vantagem de ser capital do nordeste por auto intitulação faz muito sentido isso mas o risco é muito grande para as pessoas que moram e para as pessoas inclusive as crianças que estudam em área de risco então a irresponsabilidade precisa ser freada e a imprensa cumpre esse papel ao propagar a irresponsabilidade do manejo de verbas orçamentárias para infraestrutura que movimentam a economia que garantem a mobilidade que garantem uma cidade mais atrativa para geração de empregos para ambiente de negócios e não colocar na propaganda para que a gente veja na televisão uma escola irreal um posto de saúde irreal uma cidade que não existe a cidade da prefeitura na sua propaganda oficial é uma cidade que ninguém conhece o Recife não conhece a cidade veiculada pela televisão a um valor absurdamente elevado para uma cidade que falta tudo então eu espero que o governo reveja essa tentativa de remanejar verbas do orçamento de áreas prioritárias para o desperdício dos recursos públicos pela via da propaganda falaciosa não correta não adequada muito obrigado senhor presidente obrigado senhor convido o vereador já e mais fora convido o vereador a michelle collins vossa lença tem cinco minutos boa tarde senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras todos os presentes eu ocupo a tribuna na tarde de hoje para lembrar que na última semana do mês de abril foi comemorado na cidade do recife a semana municipal da conscientização e combate a alienação parental essa iniciativa é resultado da lei 17.900 de 2013 uma das primeiras leis nosso mandato que foi sancionada pelo prefeito geral do julho a síndrome da alienação parental é a interpretação dada para a situação na qual o pai ou a mãe influencia a criança com o objetivo de romper os laços afetivos com o outro genitor é entendida como uma tendência vingativa e na maioria das vezes decorrente da ruptura da vida conjugal segundo dados de 2014 da associação de pais e mães separados este problema atinge 80% das famílias esse mês de maio é um mês dedicado às famílias inclusive no próximo dia 15 de maio nós teremos uma reunião aqui nessa casa pública tratando desse tema e é um tempo adequado para a gente refletir sobre a situação das famílias frases como seu pai abandonou você sua mãe não sabe cuidar de você entre outros realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade impedir o pai ou a mãe não guardião de obter informações médicas ou escolares das crianças cria obstáculos a convivência da família com o pai e com a mãe não guardião apresenta falsa denúncia contra o genitor contra familiares e isso dificulta o relacionamento entre as famílias a convivência da criança ou do adolescente com outro genitor com familiares ou também com avós fazem parte do que se caracteriza como alienação parental a definição foi criada por Richard Gard chefe do departamento de psiquiatria infantil da faculdade de medicina cirúrgica da universidade de colômbia nova york colúmbia nos estados unidos da américa em 1985 devemos atuar no sentido de proteger sobretudo a maior e talvez único prejudicada diante desse contexto que são os menores que são as crianças a lei municipal também prevê a realização de campanhas permanentes de combate a alienação parental uma iniciativa que tem por objetivo esclarecer a população sobre a conduta do alienador e suas consequências para a vítima difundir orientações materiais de publicidade portanto em virtude da existência desse grave problema social registro a passagem da semana municipal de combate e conscientização a alienação parental pois acredito que esse período deve servir para compartilhar informações acerca desse problema que muitas vezes encontra dentro das famílias e muitas vezes das famílias que estão perto de nós e muitas vezes a gente não leva em consideração que é um crime quando um pai coloca a criança contra a mãe ou a mãe contra o pai isso traz um problema muito grave para a criança problemas psicológicos problemas sociais e tem levado crianças inclusive até o suicídio e isso é muito grave e a gente precisa atentar também para essa questão e é o nosso papel enquanto parlamentar enquanto legisladores cuidar eu gostaria eu gostaria seu presidente também de convocar a bancada a frente parlamentar a frente parlamentar em defesa da família e da vida desta casa pois no dia 15 nós teremos aqui na casa um estaremos aqui falando sobre a família comemorando o dia da família e a frente parlamentar também estará realizando no dia 30 desse mês um evento a frente parlamentar em defesa da vida e da família um evento onde nós vamos trazer uma americana é Giane essa moça ela foi abortada ela foi dada como morta e o corpinho dela ficou lá ainda pequenininho uma enfermeira viu o corpo dela ali e pegou e socorreu aquela criança hoje ela tem 40 anos ela tem uma paralisia mas ela tem andado pelo mundo inteiro falando contra o aborto então ela vai estar aqui no Brasil apenas em 3 estados em Minas Gerais em São Paulo e aqui em Pernambuco no dia 30 ela estará aqui na casa José Mariano falando da sua vida do seu testemunho contra o aborto então eu quero convocar toda a bancada frente da família e da vida para que nós possamos nos reunir para estar unidos nesse momento e toda a casa também e toda a população muito obrigada Deus abençoe o que eu tinha a dizer Obrigado Excelência encerrado o pequeno expediente senhores vereadores senhoras vereadoras o brigadeiro comandante do Sindacta 3 o brigadeiro Valci Castilho Araújo convida todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife para visitar o Sindacta 3 onde quando ele nos mostrará suas instalações e funcionamento esse convite essa visita será feita quinta-feira às 10 horas e o Sindacta 3 se localiza na Avenida Maria Irene sem número no bairro do Jordão estão todos convidados solicito ao vereador Chico Kip que faça a leitura do prologamento do expediente discussão única do requerimento 2179 2180 como também o 2224 barra 2018 de autoria da vereadora Michele Colli coloco todos em discussão encerrar a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2210 barra 2018 de autoria do vereador André Regis coloco em discussão encerrar a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2222 barra 2018 de autoria do vereador Romero Albuquerque coloco em discussão encerrar a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única do requerimento 2257 barra 2018 de autoria do vereador André Regis em discussão encerrado a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única do requerimento 2416 barra 2018 de autoria do vereador Carlos Gueiros em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado encerrado o prolongamento do expediente solicita a vossa excelência que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário no painel senhor presidente resista 30 vereadores presentes 8 ausentes e um justificado senhor presidente feita a leitura muito obrigado da excelência e nesse momento passa a ordem do dia solicita a vossa excelência que faça a leitura discussão única do requerimento 2173 ao 217000 meia barra 2018 de autoria do vereador Rinaldo Júnior coloco todos em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2177 2178 2212 2213 e o 2214 como também o 2215 barra 2018 de autoria do vereador Rinaldo Júnior coloco todos em discussão encerrar a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2181 ao 2186 barra 2018 de autoria do vereador Marco de Bria coloco todos em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2206 barra 2018 de autoria do vereador Fred Ferreira coloco em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única do requerimento 2207 e 2208 barra 2018 de autoria do vereador Ivan Moraes coloco todos em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2187 ao 21 ao 22 2187 ao 21 ao 2202 barra 2018 de autoria da vereadora Aimee Carvalho coloco todos em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2265 2266 barra 2018 de autoria do vereador André Regis coloco todos em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2217 2216 votação votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2225 ao 2225 2233 2236 e o 2237 barra 2018 de autoria da vereadora Aline Mariano coloco todos em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única do requerimento 2226 ao 2232 como também o 2234 2235 2238 e o 2243 2244 2245 barra 2018 de autoria da vereadora Natália de Menudo coloco todos em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2239 ao 2242 barra 2018 de autoria do vereador Aerto Luna coloco todos em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2269 ao 2271 barra 2018 também de autoria do vereador Aerto Luna coloco todos em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2246 de autoria de autoria do vereador Aderaldo votação votação 2660 como também como também o 2262 2263 2263 2264 como também 2272 2273 e o 2274 barra 2018 de autoria do vereador Rodrigo Coutinho coloco todos em discussão encerrada a discussão votação senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única do requerimento 2275 barra 2018 de autoria do vereador Romero Albuquerque coloque em discussão senhor presidente gostaria de discutir pois não excelência vossa excelência tem 10 minutos senhor presidente encaminho esse requerimento fazendo um apelo ao governador do nosso estado para acatar e assinar o pacto estadual pelos animais de Pernambuco nós sabemos que nada avançou para melhorar a vida dos animais abandonados pelo governo do estado não houve a criação de nenhum projeto para animais nada que foi prometido na campanha foi cumprido eu digo isso com tranquilidade pois é o sentimento não apenas meu que representa a causa animal como também de todos os nossos seguidores e dos ativistas da causa entretanto relembro esse assunto com a esperança que o governador Paulo Câmara consiga ser reeleito honre os compromissos com a causa animal nós defensores dos animais estaremos dando uma nova chance ao governador de criar políticas públicas para os animais a intenção deste pacto pela proteção animal no estado vai além do animal abandonado busca-se garantir condições de saúde e proteção aos animais além de conscientizar a população quanto as obrigações nessa área ainda que grande parte da sociedade respeite os animais o problema do abandono é muito presente e impacta a vida social e o meio ambiente o desafio será grande mas através das propostas voltadas para essa causa em parcerias com pessoas engajadas conseguiremos o respeito aos direitos dos animais por isso senhoras e senhores vereadores peço que aprovam esse requerimento que tanto beneficiará a causa animal obrigado senhor presidente continue discussão encerrada a discussão votação senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única do requerimento 2276 ao 2285 como também o 2286 ao 2289 como também 2293 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 barra 2018 de autoria do vereador Almir Fernandes coloco todos em discussão encerrada a discussão votação senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 2290 e 2291 como também o 2292 barra 2018 de autoria da vereadora Ana Lúcia coloco todos em discussão encerrada a discussão votação senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única do requerimento 2294 ao 2297 barra 2018 de autoria do vereador Romerinho Jatobá coloco todos em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única do requerimento 2307 barra 2018 de autoria do vereador Júnior Bocão coloco em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única do requerimento 2417 barra 2018 de autoria do vereador Carlos Gueiros coloco em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única do parecer 176 barra 2018 da comissão de redação opinando pela aprovação do projeto de lei 38 barra 2017 de autoria do vereador Romerinho Jatobar coloco em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única do parecer 177 barra 2018 da comissão de redação opinando pela aprovação do projeto de lei 368 barra 2017 de autoria do vereador Fred Ferreira coloco em discussão encerrada a discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado primeira discussão do parecer 166 barra 2018 e o 1221 barra 2017 respectivamente das comissões de legislação justiça de educação cultura turismo esporte opinando pela aprovação do projeto de lei 356 barra 2017 de autoria do vereador Wanda Florencio coloque primeira discussão encerrada a primeira discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado primeira discussão do parecer 163 barra 2018 da comissão de legislação justiça opinando pela aprovação do projeto de lei 01 barra 2018 de autoria do chefe do poder executivo coloque primeira discussão quero discutir senhor presidente pois não é excelência excelência tem 15 minutos boa tarde senhores vereadores boa tarde senhoras vereadoras ao público nas galerias boa tarde da imprensa local boa tarde a todos que nos assistem pela tv câmara eu pedi para discutir senhor presidente esse projeto de autoria do executivo projeto 01 barra 2018 que tem no seu corpo a seguinte redação de denominar a praça que fica ali na Vina Bibiribe sem número ali na antiga praça dos caminhoneiros na praça Camilo Simões e aqui que eu fico registro a família do do senhor Camilo Simões que é uma homenagem justíssima a esse jovem que tanto prestou um serviço a população do Recife a população do Recife mas eu quero e subi essa tribuna é pra falar diretamente aos meus pares aos senhores vereadores dessa capital a gente vem aqui e hoje é mais um dia da quantidade de requerimentos que essa casa aprova da quantidade de projetos que a gente se debruça pra tentar aprovar pro Recife melhor e muitas vezes esses requerimentos ao MI que chegam no conhecimento da Prefeitura a Prefeitura não consegue realizar algumas obras de interesse do povo do Recife e essa praça que a lei é clara onde é necessário que o prefeito peça autorização a Câmara Municipal do Recife pra se dar o nome essa praça senhores como foi com a escola como foi com a biblioteca Carlos Percol lá no compás do Cordeiro essa praça já tem nome o prefeito não pediu autorização a essa casa a praça já tem nome eu estive lá pessoalmente fiz registro fotográfico que a praça já contém o nome do senhor Camilo Simões e foi assim da mesma forma que metade dessa casa foi feliz não é academia não senhor vereador está aqui o registro praça Camilo Simões lê eu sei então no início da nossa legislatura aconteceu o mesmo caso com também o rubro negro Carlos Percol que morreu em um acidente e também uma homenagem justa mas eu pergunto aos senhores quando é o nosso projeto que tem por algum vício pequeno que seja mas que não é do interesse do prefeito ele veta ele veta e muitas vezes sem comunicar a gente sem um diálogo conosco isso é uma isso é uma uma ponta no iceberg que eu faço questão de subir a tribuna e mostrar a quem está me assistindo quem está me vendo e os senhores de como o prefeito da cidade do Recife trata essa casa é num arrumadinho chega aqui olha vamos dar o nome da praça ah esqueci tem que peçar para a câmara aí ele manda como assim seja a praça já foi inaugurada gente essa praça já leva o nome do Camilo Simões e só hoje o prefeito vem aqui e perde autorização a câmara eu peço aos senhores que mostrem ao prefeito que nós temos a legitimidade nós somos independentes e não podemos aceitar que essa praça receba esse nome não pela falta da homenagem mas pelo de respeito que o executivo dessa cidade tem com essa casa uma falta de consideração e pra mim eu já declino o meu voto eu vou votar não a esse abuso contra a câmara municipal do Recife o meu não não é contra Camilo Simões e eu peço o apoio de vocês para mostrar ao prefeito que nós não podemos passar por isso essa casa tem que ter respeito enquanto eu estiver aqui eu tenho certeza que eu vou ter o apoio dos senhores porque a nossa independência é necessário para a gente trabalhar por essa cidade muito obrigado senhores continua em primeira discussão encerrada pela discussão votação nominal solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem seus votos no painel não sei se vocês vão passar Obrigado. 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 Encerrada a votação. Alguém mais faltar? Romerinho? Vereador Romerinho. Voltou Romerinho? O negócio. O vereador Romerinho, como vota a vossa excelência? Eu voto sim, presidente, mas o painel aqui não está registrando, não. Está registrado o voto de vossa excelência. Encerrada a votação. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça o anúncio do resultado. Votaram sim, 16, 3 contra e 3 abstenção, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, já que as próximas matérias se tratam de maioria absoluta, eu queria que fosse feita a consulta ao plenário para ver se a gente conseguiria votar tudo em bloco. Então, há uma solicitação do vereador Chico Kiko, para que os próximos projetos de maioria absoluta fossem discutidos. Senhor presidente. Pois não, excelência. Eu não faço objeção em bloco, desde que retire o veto ao projeto de lei de minha autoria. Adiar a sua discussão do seu projeto. É, exatamente. Está certo. Pronto. Paulo Rogério. Está retirado o de vossa excelência. Então, consulta ao plenário, não haver nenhum vereador ou vereadora contrária. Solicito à vossa excelência que faça a leitura em bloco. Discussão única, a maioria absoluta do veto parcial do excelentíssimo pro prefeito da cidade do Recife, do projeto 78, barra 2017, de autoria do vereador Marco de Bria, que dispõe sobre inclusão do calendário oficial do município do Recife, a semana municipal do ciclista recifense. Senhor presidente, só um esclarecimento. Pois não, excelência. O vereador André Reis pediu para retirar de porta, não foi vereador? Foi. Para retirar do bloco, ou retirar de pauta? Ou retirar de pauta? Não, só do bloco. Ah, entendi. Ah, do bloco. Perdão, excelência. Eu entendi que era para adiar a discussão. Entendi, entendi. Ah, está certo. Então, vossa excelência deferiu a colocação em bloco, com a exclusão do exceção. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Obrigado, excelência. Discussão única, maioria absoluta do veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, o projeto 163, barra 2017, de autoria do vereador Fred Ferreira. Discussão única, maioria absoluta do veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, ao projeto de lei 79, barra 2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. Discussão única, maioria absoluta do veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, o projeto de lei 84, barra 2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. Discussão única, maioria absoluta do veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, projeto de lei 103, barra 2013, de autoria do vereador Almir Fernandes. Discussão única, maioria do veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito do Recife, ao projeto de lei 248, barra 2013, de autoria do vereador Almir Fernandes. Discussão única, maioria absoluta do veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito do Recife, do projeto 148, barra 2017, de autoria do vereador Benjamim da Saúde. Discussão única, maioria do veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, projeto de lei 221, barra 2015, de autoria do vereador Eurico Freire. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, como encaminha a votação líder do governo? Encaminhamos o voto não, senhor presidente. Como encaminha a votação líder da oposição, vereador Rinaldo? Como encaminha a votação vossa excelência? Está liberado. Qual é o projeto? São os vetos da senhora. Ah, o veto? Então, minha voto sim. Trata-se de votação de maria absoluta. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem os seus votos no painel. Patrô, como é que você está guardando? Não, 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 não. Não, o André Reis está parou. Tem mais um aí, ó. Tem o André Reis. E aí, meu senhor, você anda meia-noite aí, aquilo é verdade, você andando meia-noite ou você tira a foto mais cedo e volta mais tarde? Ah, não, não. E aí, meu senhor, você andando meia-noite. E aí, meu senhor, você andando meia-noite aí, eu quero氣. Obrigado. Obrigado. Solicito o vereador Chico Kiko que faça o anúncio do resultado. Votaram sim, sim, senhor presidente. 20 votaram não e nenhuma abstenção. Mantido os vetos, senhor presidente. Mantido os vetos. Discussão única, maioria absoluta do veto parcial do certíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto 36-BAR-2016 de autoria do vereador André Regis. Coloca em discussão. Pois não é, excelência. O excelência tem 15 minutos. 10 minutos, perdão. Senhor presidente, serei breve. É apenas uma explicação para que os vereadores entendam o que é que a gente vai votar agora, onde é que residiu o veto do prefeito. Vereadora Ana Lúcia, hoje presidente da Comissão de Educação. Bom, nós aprovamos aqui no ano 2016 uma lei de minha autoria que estabelece um selo de certificação às escolas públicas que tiverem trabalho na área de sustentabilidade, na área ambiental. Uma forma de valorizar a sustentabilidade dentro das escolas. Para que não houvesse veto da prefeitura, inclusive, esta certificação é feita pela Comissão de Educação da Câmara Municipal do Recife, da qual eu não mais faço parte nem presido. Mas a Comissão de Educação, que conhece a realidade da rede, certifica a escola que tem trabalho destacado na área de sustentabilidade e meio ambiente. O projeto foi aprovado. O prefeito, no entanto, ele vetou apenas a parte que se refere à obrigatoriedade, ao dever da escola de colocar o devido registro na escola que ela foi certificada. Então, a ideia é da transparência, é da publicidade. Ora, se a gente certifica que a escola, ela está dentro de um padrão, vereador Chico Kiko, A escola deve mostrar para a sociedade que ela está em conformidade com o que foi recomendado pela Câmara como sendo algo de conduta louvável. Então, não se justifica, principalmente, vereador Jair Brito, pela justificação apresentada, de que nós estamos invadindo a esfera de competência do poder executivo, ferindo a harmonia entre os poderes. É algo que eu considero absolutamente sem sentido. Mas eu escuto o vereador Jair Mesfora com bastante atenção. Vereador André Reis, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Mas, acho que no ano passado, logo depois que eu voltei da Secretaria de Juventude, nós, com a legitimidade que essa casa tem, derrubamos um veto do prefeito a um projeto da vereadora Michelle Collins, que dizia apenas que nas salas de parto tinha que haver um cartaz dizendo que a assistência por parte da mãe de um companheiro era direito dela. Quer dizer, que uma mãe podia ter o acompanhamento do marido, do companheiro, da companheira, da mulher, enfim. Fui eu que puxei a divergência aqui. Tive também um projeto meu vetado. Esse veto não veio ainda à casa, vereador André Reis. É um projeto nosso, na linha de defesa dos animais, que diz que a prefeitura tem que colocar nas praças, parques, cartazes dizendo que maltratar animais é crime, qual é o crime que corresponde a esse fato, que, em caso de maus tratos, você ligue para a delegacia e tal, um cartaz de aviso, reiterando que já existe na legislação municipal. E eu também discordo, naturalmente, desse veto. Portanto, eu quero me somar a seu razoado, a sua defesa, e dizer que eu vou votar contra o veto, porque esse veto não está baseado realmente na Constituição Federal. Não vejo como ferir a harmonia de poderes, pelo que a V. Exª já disse. Não é inconveniente nem inoportuno, digamos que fosse o caso, a V. Exª critica que a prefeitura raramente veta projetos aqui pelos critérios de discricionalidade, por não ser conveniente ou oportuno. Eu acho oportuno. Depois, a preocupação de ser dado pela casa torna ainda mais oportuno ainda e mais constitucional. Também não acho que gera despesa, porque o cartaz, se fosse essa alegação também colocada, que ela é frequente. Portanto, eu acho que esses projetos, que são o bem da sociedade como esse, e que não ferem a Constituição Federal, nem geram despesas extraordinárias, nem ferem a harmonia de poderes. Eu dei dois exemplos aqui, de um da vereadora Michele Collis, que nós derrubamos o veto, e um meu, que ainda não veio para casa, que é mais ou menos na mesma linha. Porque ora a prefeitura diz que gera despesa, extraordinariamente, ora que fere a harmonia dos poderes. Não é nenhuma coisa nem outra. Mas, nesse caso, o que a prefeitura diz é que fere a harmonia dos poderes. Não é isso? É isso. O que o líder está fazendo aqui é que era essa a argumentação. Tem razão. Mas não fere. Fere em quê? É isso que eu pergunto. E eu não consigo vislumbrar, com base no meu conhecimento da Constituição Federal, onde é que fere a harmonia dos poderes. Então, parabenizo a V. Exª e me somo à defesa da derrubada do veto. Ou me coloco aqui, claramente, em favor da derrubada do veto. Eu agradeço o apoio de V. Exª e também acredito que V. Exª tem todas as razões, todos os motivos para defender os projetos de lei, inclusive de V. Autoria, que esta Casa aprovou, e que a prefeitura, sobre um argumento que não convence, o argumento da inconstitucionalidade por quebra de harmonia é alguma coisa que não faz o menor sentido. Outra coisa, quando se fala, vereador Ayrton Luna, em geração de despesa, se fosse esse o caso, quando se fala em geração de despesa, o que nós não podemos aqui é gerar algum tipo de despesa que desequilibre o orçamento. Não é algo absolutamente trivial, como, por exemplo, uma fotocópia, porque tudo vai gerar algum tipo de despesa. Então, o argumento, a interpretação dada pela Procuradoria, que fez com que o prefeito assinasse, ou a sua assessoria, é inconsistente. Nós não estamos falando aqui em obrigação que nós estamos violando algum tipo de ação do prefeito, tolhendo algum tipo de ação do prefeito, nada disso. Ou quebrando a harmonia dos poderes, simplesmente porque esta Casa aprovou um selo. Mas eu escuto o líder, Rafael, e eu gostaria muito que o líder se somasse ao nosso lado. Afinal de contas, líder, não traz nenhum tipo de prejuízo à administração. Então, se V. Exª convencesse a liderança aí do... Aliás, V. Exª é o líder. Convencesse os seus liderados a apoiar, na íntegra, como nós aprovamos aqui, e que passou por todas as comissões e ninguém viu nenhum tipo de vício, eu acredito que a lei ficaria mais redonda. Até mesmo porque ter a certificação e não colocar é algo que, de certa forma, a deixa inócua. Mas eu escuto com atenção o vereador Heriberto Rafael. O projeto, de tão louvável que é, a Prefeitura reconheceu, ele foi aprovado, ele já virou uma lei, na realidade. O único reconhecimento que a Prefeitura fez é que, no artigo 4, V. Exª bota, para que todos os companheiros possam escutar, o certificado de credenciamento deverá ficar exposto em local visível na entrada das escolas. O certificado seria esse, com o nome do selo da Escola Verde. Então, a justificativa, vereador, é que realmente implica na harmonia dentre os poderes, porque traz uma medida administrativa. V. Exª está dizendo o local onde deve ficar exposto na entrada da escola. Então, simplesmente isso. Tenho certeza que as escolas terão orgulho de expor esse selo quando elas receberem. Mas cabe a elas escolherem o local visível onde elas possam colocar. É simplesmente isso. O projeto de V. Exª foi aprovado, o projeto louvável. Só a colocação de onde isso vai ser ficar é uma medida administrativa. Por isso teve esse veto. Então, unicamente, vereador. Então, acho que o projeto de V. Exª está plenamente agraciado. E vai se tornar viável, porque toda escola que receber esse selo vai fazer questão em ter o orgulho de expor, inclusive no local de maior visibilidade possível, para que todos os seus alunos se apropriem disso e se orgulhem disso. Tenho certeza. Por isso que mantenho a posição no veto. Bem, eu fico triste, lamento, e não concordo que há qualquer tipo de invasão administrativa. Colocar na frente da escola, inclusive, nós estamos dizendo, é no local de acesso visual. Inclusive, porque tem leis desse teor aqui, inclusive da autoria da vereadora Priscila Krause, que determina que todas as escolas têm que ter o IDEB, a amostra na entrada, e que, lamentavelmente, pouquíssimas escolas colocam. Porque é importante que a sociedade conheça qual é a classificação da escola em termos de nota do IDEB. Então, Sr. Presidente, eu... Eu agradeço e escuto o vereador Renato Antunes e peço ainda, depois das palavras do vereador Renato Antunes e da vereadora Ana Lúcia, que são membros efetivos da Comissão de Educação, que o vereador Rafael, ele possa fazer uma reflexão em conjunto com a gente. Que não há nenhum tipo de invasão, que não há quebra de harmonia. É simplesmente o fato de a gente poder expor algo positivo para a escola. Então, eu não interpreto nenhum tipo de invasão à administração do prefeito. Mas eu escuto o vereador Renato Antunes. Vereador André Regis, serei breve. Fala-se aqui, vereador André Regis, em quebra de harmonia. Mas quebrar harmonia é impor ao Poder Legislativo esse tipo de veto. Um veto sem pé e sem cabeça. Está falando-se de constitucionalidade. Eu queria saber o que é inconstitucional nesse artigo 4º. Afixar uma fotocópia na frente da escola. Porque se for por falta de dinheiro, eu queria saber que recurso tão caro é esse. Eu me comprometo a tirar do meu salário, inclusive, para que nas 400 escolas a gente possa afixar. Porque o que importa é aprovar um projeto louvável desse, que é uma iniciativa importante, que educa as crianças e vira o quê? Apenas uma lei, como milhares que temos no Recife, que lançam leis fantasma, que ninguém sabe que existe porque não dá visibilidade. E nada mais justo que talvez o artigo mais importante desse projeto seja esse. Dá visibilidade a uma escola que foi certificada por este poder. Não foi certificada pelo Executivo. Foi certificada por este poder. A independência está aí. Respeitar as ações deste poder. A Comissão de Educação tem essa responsabilidade. De ir às escolas, verificar se a escola foi certificada. E aí esse poder está atestando. Mas o Executivo está dizendo que é inconstitucional colocar um papel na frente da escola, dizendo que aquela escola recebeu o selo verde. Então é inadmissível no meu ponto de vista. Eu não concordo. E sou base do governo. Mas medida não inteligente não conta com o meu voto. Porque não podemos aqui atestar tudo que vem de lá. Não somos anexos da Prefeitura. Nós temos que ter dignidade e entender que a harmonia entre os poderes vai do respeito entre esses poderes. E não há respeito, dando o meu voto, sim, favorável a esse veto. Por isso, voltarei não ao veto, por entender que isso é o melhor para o Recife e, sobretudo, melhor para esta casa. Independência começa com nossas ações. E assim eu quero pautar o meu mandato com independência, mas, sobretudo, com respeito à cidade do Recife. Parabéns, V. Exª, pela defesa de um projeto de excelência para a cidade. E que o Executivo respeite esse projeto. Eu integro, incorporo integralmente o vosso pronunciamento, o apoio, agradeço. E é muito importante o apoio de V. Exª, porque a Comissão de Educação, agora, é que terá competência, inclusive, vereadora, que a própria comissão, até mesmo para esvaziar esse tipo de discurso, possa confeccionar o certificado. A gente confecciona aqui e a gente vai à escola e entrega. Então, a escola vai o quê? Esconder o certificado? Não, não é? Então, eu escuto com a vossa... com atenção a vereadora Ana Lúcia. Vereadora André Regis, eu quero contribuir com vossa excelência. Primeiro, parabenizá-lo pelo tão ilustre projeto. E dizer para o senhor que eu só tenho uma coisa a dizer. A equipe do jurídico, da gestão, da prefeitura, trabalha com ctrl-c, ctrl-v. Copiou, colou. Em todos os projetos que têm interesse para essa cidade. Assim tem acontecido com outros projetos, que chegam a essa casa com veto, simplesmente, sem base nenhuma jurídica, que diz que tem vício de constitucionalidade. É ruim e triste quando a gente percebe que um projeto desse já acontece na maioria das escolas com relação ao IDEB, como vossa excelência bem colocou, onde todas as gestoras têm que imprimir, colocar lá no cartazinho, em papel ofício, simples, para que a comunidade tenha conhecimento do percentual, o índice de avanço ou não do IDEB de cada escola. Então, garantir que esse selo seja fixado em qualquer local da escola, e ainda mais em locais visíveis, na quadra, na entrada, eu não vejo nenhum problema, eu não vejo que gasto a gestão teria nisso, mas eu tenho certeza que é somente para dizer, não vou publicar todo, é ctrl-c e ctrl-v, é somente para dizer assim, alguma coisa eu vou vetar. É somente para isso, eu tenho absoluta certeza. Então, eu acho que a gente hoje tem um papel de dizer que nós fomos sim ao projeto e a gente derrubar o veto do prefeito. Vereadora Ana Lúcia, presidente da Comissão de Educação, eu agradeço e incorporo integralmente o vosso pronunciamento. E compete a vossa excelência, inclusive, levar este projeto, essa lei agora adiante, juntamente com os demais membros da Comissão de Educação. E como autor do projeto e de agora transformado em lei, me coloco à disposição, inclusive, para que a gente possa efetivar a lei, no sentido de fazermos o devido credenciamento dessas escolas. Afinal de contas, nós temos uma rede que toda notícia é ruim, toda notícia é de que faltam bancas, toda notícia é de que a escola não atingiu a meta do IDEB, toda notícia é de que a escola é quente, a escola, ela está em risco. Agora, a gente traz uma notícia boa para a escola, para a comunidade escolar, olha, as crianças aqui, elas, graças ao corpo docente, o trabalho, tem um trabalho exemplar, que outras escolas precisam seguir. É autoestima que nós queremos fazer com que essas crianças tenham. E é autoestima que eu peço a sensibilidade do vereador Heriberto Rafael, que reveja os seus conceitos, e até o final dessa votação, que possa mudar a posição, defendendo o simples artigo 4º, vereador, que não é concebível a invasão do Executivo, como bem colocou o vereador Renato Antunes, uma decisão deste poder. Nós estamos aqui de um credicionamento deste poder. Eu escuto com atenção o vereador Jairo Brito, que em conversas aí com o líder, possa convencê-lo, já que V. Exª também é professor, vereador Jairo Brito. Vereador André Regis, eu estou tentando convencê-lo, porque eu acho uma coisa tão simples você dar um veto num pedacinho de expressão dessa. Realmente, eu não vejo, vereador Heriberto Rafael, essa resistência sua. Se fosse despesa, gerando despesa, aí tudo bem, mas não é. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Administração, tem no seu próprio orçamento, despesa com material de consumo. É interna, é dele mesmo, que já é dentro do orçamento. Por isso que eu estou dizendo, se não é, se não é, se a alegação não é essa, e V. Exª está dizendo que não é, então eu não vejo motivo de ir, porque num lugar, no outro, qualquer área que seja visível, é o que o vereador André Regis está colocando. Então eu acho desprezível, inócuo, esse veto nesse ponto aí do projeto de lei, ou da lei agora do vereador André Regis. Mas queria vir parabenizá-lo, vereador André Regis, por mais uma lei sua, no sentido de melhorar a educação, para que a sociedade tenha conhecimento da nossa educação, dos nossos resultados com os nossos alunos. Eu incorporo integralmente a parte do vereador Jairo Brito. Agradeço o apoio de V. Exª ao projeto e a tentativa de sensibilizar o líder Heriberto Rafael, que parece que vai se sensibilizar, e vai pedir o adiamento, Sr. Presidente, para que a gente possa... Sim. Então, eu, nesse sentido, eu encerro o meu pronunciamento pedindo a todos que reestabeleçam o texto original. Então, Sr. Presidente, eu peço o adiamento da votação e que volto na próxima sessão, na próxima reunião. Eu defiro o pedido de V. Exª e a próxima semana colocamos em discussão mais uma vez. Encerro o... Encerro a ordem do dia e passo ao prolongamento da ordem do dia. Solicito ao vereador Chico que faça a leitura. Requerimento 2543, barra 2018, requerendo à mesa diretora, ouvida o plenário, o cumprimento da formalidade regimental e o grande expediente do dia 16 de 5 de 2018, a partir das 15 horas e 30 minutos, seja destinado à campanha maior roxo, que visa a conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Coloca em discussão, encerrada a discussão, votação, Srs. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão aprovados. Não havendo mais nenhuma matéria no prolongamento da ordem do dia, passo ao grande expediente. Convido primeiro o vereador escrito, vereador André Regis. Grande expediente, Excelência. Desiste. Vereador Ivan Moraes, com a excelência tem 15 minutos. Quer falar? Com a excelência tem 15 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que nos assistem através da internet e aquelas pessoas que abrilhantam a nossa sessão a partir das galerias. Nós aprovamos, na tarde de hoje, dois requerimentos de autoria do nosso mandato. Um requerimento 2207 e o requerimento 2208. Ambos requerimentos são frutos da audiência pública que nós realizamos aqui nessa casa sobre moradia no centro da cidade. Foi uma audiência muito boa, uma audiência que teve a participação de mais de 100 pessoas, de organizações da sociedade civil, estudantes e professores e professoras das disciplinas de urbanismo, movimentos sociais e, naturalmente, a representação da Prefeitura, através da Diretoria de Habitação e através do secretário Antônio Alexandre. Alguns encaminhamentos que a gente sugeriu nessa audiência pública não foram incorporados em sua íntegra pelo representante da Prefeitura. E aí a gente trouxe para a tarefa do Poder Legislativo é fazer com que esses encaminhamentos pudessem ser realizados. E aí eu especifico os dois que constam nos requerimentos que esta casa aprovou e que agora, oficialmente, irão à Prefeitura representando a vontade, o desejo, a posição desta casa. O primeiro deles é solicita que a Prefeitura se qualifique como terceira parte interessada na ação promovida pela Empresa Nacional de Hotéis contra o MTST, contra as pessoas que hoje ocupam o edifício que é a ocupação Marielle Franco. A Prefeitura, se colocando nessa posição, traz um recado político de que aquele prédio pode, sim, ser usado para habitação popular e não deve ser alvo da especulação. Um outro pedido que a gente faz é que a Prefeitura possa decretar interesse social daquele prédio e essa é uma ação que Vossas Excelências sabem que não custa nem um centavo da Prefeitura informar, através de um decreto, que aquele prédio interessa socialmente à cidade para que se possa também iniciar um processo de desapropriação do imóvel. A gente participou de algumas reuniões no Ministério Público porque existe uma ação correndo a respeito dessa ocupação em que o secretário-executivo de Habitação esteve presente e disse com todas as letras que a solução para aquele edifício é a desapropriação. Agora, ele não se comprometeu a desapropriar e já começou o discurso dizendo que a Prefeitura não dispunha de recursos para tal desapropriação. A gente informou, como informa aqui agora, que o valor venal daquele prédio é inferior ao valor devido do prédio, da empresa que hoje detém o prédio para com a Prefeitura. Ou seja, devem mais de IPTU naquele imóvel do que é o valor do próprio prédio. Urbanistas que participaram, especialistas em direito urbanístico que participaram da audiência pública realizada por esta Casa informaram, por exemplo, que você pode sim iniciar um processo de desapropriação e na hora de pagar existe um mecanismo no direito que eu achei até curioso, vossas excelências que são da área do direito devem conhecer melhor do que eu, é um mecanismo chamado confusão. Quando um débito é para uma pessoa ou uma entidade, no caso a Prefeitura, ele é inferior ou equivalente ao crédito que esta entidade tem para com o terceiro. Então, se a Prefeitura deveria por conta de uma desapropriação pagar a Empresa Nacional de Hotéis um determinado valor que seria o valor venal daquele prédio, se esta empresa deve mais do que este valor, faz-se um acordo na Justiça, é um mecanismo da confusão e aí ninguém deve mais nada a ninguém, o prédio passa para as mãos do poder público e poderá ser utilizado para habitação social. Eu trago uma informação que é uma informação que já consta da Prefeitura, a Prefeitura já tem essa informação, ela foi repassada tanto na audiência pública quanto na audiência em que nós participamos no Ministério Público de Pernambuco, é que é a informação de que a organização Habitar para a Humanidade, que é uma das organizações mais sérias do mundo que trabalham o tema da habitação, não é apenas uma organização nacional, se fosse, já seria muito boa, mas é uma das organizações no mundo que mais trabalha o direito à habitação, já tem uma conversa aberta, já tem um trânsito aberto com a Caixa Econômica para que este prédio, por exemplo, possa passar pelo Minha Casa Minha Vida e Entidades, que prevê também reforma de edifícios para finalidade de habitação social. Então, me parece, V. Exª. Vereador Heriberto Rafael, que a Prefeitura já está com todos os elementos, já está com apoio do Ministério Público, já está com pareceres jurídicos de especialistas em direito urbanístico e agora já está com o posicionamento desta casa para que declare o imóvel de interesse social, para que se declare parte interessada no processo judicial que já ocorre e para que se inicie o processo de desapropriação daquele edifício, para que a organização habitada para a humanidade, juntamente com o MTST, possam solicitar uma linha de crédito para iniciar a reforma daquele prédio pelo Minha Casa Minha Vida e Entidades. Será uma solução muito boa, é que trará moradia para o centro da cidade, que essa é a luta antiga, trará uso para um prédio que está há mais de 20 anos abandonado, trará movimento para aquela área da cidade, fomentando o comércio e o desenvolvimento local e também, como extra-crédito, trará para todos os devedores e devedoras de IPTU da cidade, que não são poucos, só no centro expandido essa dívida já passa dos 350 milhões de reais, trará para essas pessoas, essas pessoas ricas, que ao invés de pagar seus impostos, sonegam seus impostos, não dão para a população aquilo que devem dar, traz o recado para essas pessoas que a sonegação não será mais tolerada pela Prefeitura. O edifício, que hoje é a ocupação maria e franco, será um grande exemplo para uma nova política habitacional da cidade, que privilegia a moradia no centro da cidade e que não permite que haja prédios abandonados, devendo milhões de IPTU, enquanto muita gente não tem onde morar. é um gol de placa que a Prefeitura está pronta para fazer, a bola está na marca do pênalti, não tem nem goleiro, porque não tem ninguém contra essa proposição. A Prefeitura não se coloca contra, a sociedade civil não se coloca contra, os movimentos sociais não se colocam contra, e hoje, através da aprovação de dois requerimentos, a Câmara Municipal do Recife está oficializando sua posição a favor da desapropriação da ocupação amarela e franca. E a gente espera que a Prefeitura, ao receber a informação desse requerimento, faça o seu papel. Declare o interesse social daquele imóvel, declare-se parte interessada na ação judicial e dê início ao já atrasado processo de desapropriação que vai conceder para 200 famílias o direito à habitação. Muito obrigado. Com licença, vereador Renato Antunes. Vereador Ricardo Cruz. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Boa tarde ao público na galeria e boa tarde a todos o pessoal da imprensa. Essa tarde veio a essa tribuna para falar sobre o movimento da Guarda Municipal que está em Assembleia Permanente e quero dizer que estamos solidários a esse movimento da Guarda Municipal que foi iniciada e aqui eu queria ler algumas das principais reivindicações da Guarda Municipal que é o 130% do risco de vida que a Guarda Municipal já tem direito que não está sendo efetivamente pago as condições de trabalho ou aquisição de EPIs para os Guardas Municipais o Vale Transporte em Pecúnia que também é uma das reivindicações do Guarda Municipal isso sendo de forma opcional o Guarda escolher se vai receber o Vale Transporte em Pecúnia ou se vai receber efetivamente no seu cartão vem as carteiras funcionais da Guarda que por vezes já temos falado aqui diversas vezes temos alertado para essa coisa das carteiras funcionais inclusive é a carteira funcional com a lei já impressa nela a lei 3022 e a lei da gratuidade a lei da gratuidade que é uma lei que permite aos Guardas Municipais que dá o acesso aos Guardas Municipais aos eventos culturais cinemas estádio de futebol é uma lei que foi promulgada até aqui por essa casa e a aplicação também que também é uma coisa que nós temos debatido aqui bastante justamente eu faço parte da Comissão de Segurança justamente com o presidente o vereador Almir Fernando que nós temos discutido bastante a implementação da lei 3022 a lei federal que dá a prerrogativa da Guarda Municipal a atuar na segurança pública da nossa cidade é essa as principais reivindicações da Guarda Municipal e quero agradecer essa casa agradecer ao presidente agradecer aos vereadores que tiveram ontem e receberam a Guarda Municipal a Guarda Municipal ontem com o sindicato e o conjunto de guardas inspetores e subspetores estavam lá na frente da prefeitura e não foram recebidos lá na prefeitura então vieram para essa casa e de pronto uma comissão foi formada aqui e atendeu e recebeu os guardas municipais então essa casa está de parabéns essa casa que reconhece e valoriza o servidor que sempre está aqui reivindicando os seus direitos então ontem não foi diferente nós criamos essa comissão e ficamos aqui mais de três horas conversando com a comissão que foi formada pela Guarda Municipal o movimento independente o sindicato e outras pessoas ali representando toda a nossa categoria então eu concedo a parte ao vereador Romim Fernando vereador Ricardo Cruz parabenizo mais uma vez pelo seu insistente trabalho trabalho de indefesa da Guarda Municipal principalmente nesse momento no momento de paralisação a gente sabe que paralisação nunca é boa para a sociedade muito menos para os trabalhos da Prefeitura mas muitas vezes o trabalhador tem que usar dessa arma para poder ter as suas reivindicações atendidas essas reivindicações nós já participamos presidente de uma comissão com o próprio vereador Ricardo Cruz com o vereador Rinaldo Júnior onde foi negociado todos esses pontos e foi prometido que seriam atendidos a gente muitas vezes lamenta a Prefeitura não cumprir com o que foi prometido mas a gente continua aqui em alerta continua apoiando esperando que a Prefeitura através da Secretaria do Governo possa atender todos esses pedidos que são pedidos justos são pedidos que já vêm de algum tempo e que realmente são importantes e necessários para o trabalho da Guarda Municipal com relação ao armamento a gente também sempre apoiou aqui os senhores vêm somar esse nosso trabalho esse nosso essa nossa reivindicação para que a Prefeitura possa fazer o armamento da Guarda Municipal sabemos que não é fácil até porque temos a ciência e a consciência de que tanto o prefeito quanto o vice-prefeito que é do meu próprio partido o próprio secretário Murilo Cavalcante é contra mas nós iremos continuar nesse nosso trabalho de cobrar porque sabemos que é justo o armamento da Guarda porque pelo trabalho que ele executa infelizmente numa capital que nós vivemos aqui presidente no Estado com a violência que nós estamos enfrentando nada mais justo do que trabalha e a operação trabalha no sistema de segurança do cidadão e da cidadã do nosso município e do nosso Estado tem que estar armado para poder protegê-lo e até proteger a si mesmo dos miliantes dos ladrões e de outras pessoas que possam causar um mal ao cidadão e ao próprio Guarda Municipal então a gente está aqui o vice-presidente da comissão vereador Ricardo Cruz junto com o senhor e pode contar com o meu apoio que estaremos juntos para buscar e reivindicar tudo aquilo que é necessário e importante nessa luta da Guarda Municipal do Recife muito obrigado muito obrigado pela parte do vereador Almir Fernando que sempre está conosco nessa luta em prol da Guarda Municipal temos a agradecer a seus pronunciamentos a sua ajuda à Guarda Municipal da cidade do Recife eu queria falar sobre o secretário justamente o vossa excelência tocou um assunto interessante que ontem estava sendo comentado e diversas vezes foi comentado através dos guardas em relação ao secretário Murilo Cavalcanto que indicam que o secretário não quer armar a Guarda mas eu acho que aí a roça está na frente dos bois porque na realidade quem tem que fazer isso é o nosso prefeito prefeito da cidade se o prefeito quiser ele vai armar independente do secretário querer ou não o secretário tem é um ativista é contra o armamento mas isso aí eu acho que uma cola não tem nada a ver com o outro porque a gestão da cidade é gerida pelo prefeito e o prefeito é que tem a prerrogativa de dizer o sim ou não então a carroça não pode estar na frente do boi então a gente tem que estar cobrando justamente ao secretário mas também ao prefeito ao secretário de governo e a todos que respondem pela prefeitura da cidade do Recife dizer que a lei 13.022 é uma lei federal que não está sendo cumprida nós vamos se possível for já falei diversas vezes toda vez nessa tribuna aqui para cobrar isso o guarda está pedindo para trabalhar a segurança na nossa cidade está caótica e a guarda poderia ser mais uma força de segurança a estar atuando nisso aí em conjunto com a PM a polícia civil e está trabalhando e fazendo a diferença em prol do povo da cidade do Recife da nossa cidade da capital haja visto também que tem cidades do interior aqui que já estão armando processo de armamento ou já estão armadas como cabo da região metropolitana lá no sertão a cidade de Petrolina nós temos agora aqui no Agreste a cidade de Santa Cruz do Capimaribe também que já está no processo então nada mais justo que a capital estarmos também inserida dentro da segurança pública e ajudando a segurança no seio da nossa cidade que está tão vou repetir com a segurança caótica e o cidadão tem até medo de sair de casa e fazer compra do centro da cidade outro dia estive no CDL falando com o Eduardo Catão presidente do CDL que até achou interessante a nossa conversa em relação a colocar a guarda municipal nas ruas principais vias e corredores da cidade meu presidente assim está inibindo a atuação dos meliantes porque estão assaltando a cidade meu presidente não é de revolver de arma de fogo não muitos assaltos são feitos de canivete de faca e é isso que eu tenho denunciado aqui direto e eu quero ver até que ponto vai chegar e a prefeitura tendo a opção de colocar a guarda municipal para fazer essa segurança também e não utilizar eu acho que o prefeito Geraldo Júlio devia seguir o exemplo do prefeito João Paulo que há muito tempo atrás ele municipalizou o trânsito na cidade do Recife era uma lei federal o prefeito foi e colocou a guarda municipal no trânsito e tem atuado até o dia de hoje e como eu já falei aqui já falei até falando até a escolta de presidente da república eu acredito que o prefeito também Geraldo Júlio poderia ficar na história de seu prefeito que colocasse a guarda municipal na efetiva segurança pública da cidade do Recife vou estar cobrando aqui direto vou cobrar meu mandato vai ser para cobrar isso eu acredito que um dia isso vai acontecer se não for com Geraldo vai ser com outro se não for Geraldo Júlio vai ser com outro mas isso vai acontecer e eu vou estar aqui cobrando e também quero dizer aqui que sou solidário ao movimento e vou ficar de olho se alguma retaliação para denunciar qualquer retaliação contra qualquer guarda municipal em relação a prefeitura da cidade do Recife é o movimento que é o movimento que está sendo feito de forma correta o movimento que é o movimento legal e nós não vamos aceitar como eu já denunciei aqui outra vez uma portaria que foi lançada onde os guardas municipais foram lançados no seu nome do diário oficial mesmo não estando escalados do serviço e levaram falta os guardas não tinham nem ciência que estavam sendo escalados para aquele serviço e levaram falta e outros guardas que estavam trabalhando 12 horas 24 horas 36 horas escalados que efetivamente não foram é sub-humano é desumano a pessoa trabalhar numa quantidade de horas dessas excessivas a pessoa não tem condição de trabalhar ser humano então a gente vai estar aqui de olho para denunciar se preciso for e estamos solidários ao movimento da guarda municipal graças a Deus nós temos aqui a comissão de segurança está trabalhando e eu sei que eu posso contar com essa casa muito obrigado meu presidente obrigado a todos que Deus nos abençoe graças a excelência encerrado o grande expediente não havendo mais nada a tratar encerro a presente reunião convocando os senhores vereadores para amanhã nesse mesmo local e horário regimental está encerrada a reunião e aí o que é isso? a gente vai ter Obrigado.